Salve, salve tropinha! Beleza, galerinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire Hoje é dia 7 de junho, segunda-feira, estamos iniciando a semana aqui e já vou pedir pra você, mano, deixa aquele likezão nervoso aí Pra tá fortalecendo aqui o canal e o vídeo também, beleza? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai tá falando a respeito das novidades que chegaram hoje, dia 7 de junho, tá? E também, é claro, aí como que você vai conseguir pra coletar aquela bandana que vai se tornar uma bandana rara Porque se você não reservar ela e você não coleta ela, você vai perder e vai ficar sem saber como que você pega ela Então, se liga na notícia e bora que bora pra gente saber como que você vai fazer pra pegar essa bandana e também coletar aí os tokens, beleza? Bem, chegou também a loja do desejo, cara, hoje chegou dia 7 e vai até o dia 13 de junho também Então, será que tá fácil pegar essa skin, mano? Será que não? Eu tô gravando esse vídeo pela parte da manhã por volta das 7 e meia da manhã, cara Então, eu me atrasei porque esse evento chegou 4 horas da manhã e só agora eu tô fazendo E será que dá pra ir de pegar? A gente vai já também saber nesse vídeo Vamos já entrar aqui, é a partir de 9 diamantes Isso é interessante, esses eventos da Garena, como eu disse no vídeo passado Onde você já sabe quanto você vai gastar Isso é muito bom, muito fácil, muito da hora fazer esse tipo de evento, tá? Porque aí você já tem uma base de preço que você vai pegar as coisas Então, aqui primeiro você vai selecionar a sua skin que você quer a primeira, né? Claro que vai ser essa aqui, né? Tem outras skins aqui, ó Tem um pacote comandante flamejante Tem o garoto, o pacote, esse pacote aqui do garoto é Jogos de Verão, né? Também tem esse aqui, o pacote Glória Ancestral Temos aqui a pacote Rainha do Box e um pacote Top Pastry Chef, né? Que é aquela feminina do chefe de cozinha, aquele masculino, né? Do açougueiro que tem a salsicha aí pendurada no pescoço Mas vamos pegar esse aqui que é exclusivo, né? Que é a primeira vez que tá voltando E também aqui qual a asa que você vai querer A asa não, o prêmio secundário Tem aqui a asa, a mochila Angelical, a branca Temos também o pacote Biforja Que é aquele que o Edson usava bastante, né? Essa Biforja aqui, a parte de cima Temos também aqui a raiva e o pacote Samurai Temos aqui o pacote Dragão Marino E mais uma vez aqui o pacote Top Prestry E também o gelo, tá? Eu vou escolher a asa aqui Que são os dois mais raros aí que eu não tenho Você dá um ok aqui, confirmou, pronto E você vai girando e o valor dos giros, né? Vai aumentando Você sabe também que ele vai de 99 e vai subindo Então vamos ver aqui se a gente consegue pegar alguma coisa já Mano, eu tô com 1.600 aqui Já vou já testar aqui, velho Será que tá fácil? Será que não tá? Olha, mano, tem até uma skin aqui da G18, cara Pena que não é tributada, né? Também temos aqui a carapina Eu vou girar porque eu não tenho nenhuma dessas duas Então o que vier aqui com menos de 600 diamante Pra mim vai estar no lucro, né, mano? São duas coisas legais Lembrando que o evento de recarga de 110%, cara Também vai até o dia 10 Então você ainda tem 3 dias pra você fazer a recarga lá No recarga jogos e conseguir 110% Não só no recarga jogos Mas também no site da Hype Também tá funcionando 110% Então você pode pegar 110% no recarga jogos E voltar no site da Hype E pegar 110% também, beleza? Então vamos lá Vamos girar aqui Vamos dar a primeira Provavelmente vai vir o Token ou o Punk Vai vir um desses dois aqui Token, não falei? A caixinha de mídia Vai por 29 Agora provavelmente vem o Punk Não vai vir nenhum desses daqui Vai vir o Punk Olha, vem a carapina Que sorte Essa aqui é a minha skin do Punk E agora ou é G18 Ou é o Punk Agora sim Por 99, vamos ver O que veio aqui Vou gastar 600 diamantes Vamos ver o que que vem O Punk, sabia? E agora G18, né? 399, G18 As eu tenho certeza que não vem Olha, rapaz Essa garina tá me Vem me sacanhando Agora 399 Com certeza Vem isso aqui Ah, agora vem E 799 O pacote carinha Eu vou pegar logo tudo, mano Porque eu tô De saco cheio Fiz esse arrebento De recarga aqui Beleza Então eu gastei Aí se você voltar ao vídeo Você vai ver quanto eu gostei Nem lembro quanto foi que eu gastei Mas você volta aí o vídeo Que você vai ver aí Quanto eu gastei Comenta aqui embaixo O primeiro que comentar Eu vou deixar fixado o comentário De quanto que eu gastei Pra zerar tudo aqui, tá? Então eu gastei Acho que uns 1700 diamantes Mano Porque só aqui foi 799 Mas a quantidade que eu gastei Aqui, mano Foi uns 1000 diamantes Eu tinha acho que uns 1000 E poucos diamantes Aqui É, velho Cara, hein? Mas tá bom Foi 20 reais que eu gastei Praticamente Por causa do evento De dobro Dobro 110% Então tá bom Valeu Valeu, valeu Porque eu peguei A asa que eu não tinha E peguei também Aquela skin aqui Que eu não tinha Beleza Vamos pra frente, galera Recarga temporada Agora sim Vamos falar Aqui a recarga temporada Do amor Que é uma katana Cara, não tem Lógica essa katana Não tem efeito E não tem kill feed Tá? Eu peguei ela Não faz nada disso Tá? Mas tá aí, mano Se você quiser fazer a recarga Agora e pegar ela Você recarregando 20 reais Você pega ela Porque 20 reais Dá 620 diamantes Então você vai conseguir Pegar ela Beleza? Mas já te aviso Não tem efeito nenhum Essa katana Beleza? Escolha royale Vai ter dia 4 Poder do amor Que é pra fazer a recarga Então você fazendo 500 diamantes Você vai pegar Além do gelo Desse gelo aqui Você também vai pegar Aquela katana Então tá compensando Fazer a recarga São dois prêmios E aqui tá o que eu falei No início do vídeo Que é a respeito Dessa bandana Aqui Que é o evento Login elegante Somente no dia 12 de junho Então você reserva Durante essa semana Do dia 7 até o dia 11 Você faz a reserva E no dia 12 Você vai recuperar Se você não entrar No dia 12 Galera Você vai perder Essa bandana E vai ser uma bandana rara Que você vai perder Que provavelmente Não vai voltar Provavelmente Então você entra aqui Você vai fazer a reserva Você tem até o dia Ó Você tem do dia A reserva E até o dia 11 Tem de hoje Até o dia 11 Então você tem praticamente Três dias Quatro dias Pra você fazer A reserva Dessa bandana Beleza Então você faz aqui A reserva Olha aí É uma bandana Muito bonita Não tem tanto efeito Mas é bacana A cor dela Achei legal A bandana das rosas Ela esconde o capacete Você faz a reserva Hoje E vai coletar Ela no dia No dia 12 Somente no dia 12 De junho Dia dos namorados Eu acho que é E essa outra opção Aqui Até 99 tickets É esse aqui também Então a gente já fez Que está bugado Vai ser isso aqui Você vai ganhar aqui Agora só que Não tem a quantidade De caixas Provavelmente vai ser Eu acho que uma caixa No máximo Três caixas Que você vai ganhar aqui De 99 Até 99 tickets Beleza E o desafio de login Hoje também está encerrando Hoje você pega Mais 15 tickets Do Arma Royale Caso você ainda não tenha Pegado o Arma Royale O Royale Você pega hoje Se você fez todo o login Durante o dia 7 E aqui O banner do evento Agora falando aqui Sobre esse banner do evento Galera Tem um desafio apaixonado Que é onde você vai Coletar os tokens A partir do dia 10 Tá Não tem ainda Somente a partir do dia 10 Até o dia 19 Você vai ter 9 dias Para você coletar esse token Tá Onde que vai vir esse token Provavelmente Será espalhado pelo mapa Tá Você vai coletar Por que espalhado pelo mapa O cara Porque vai ter a loja de troca Ou seja Então ele vai estar Fácil de você achar São dois tipos de token O token coração E o token Quindinho Quindinho Né Pra quem sabe aí De festa junina Sabe o que é esse doce Aqui É um quindinho É um doce de leite Aí né Que vai estar Ou esses dois Vai estar espalhado pelo mapa Ou esse quindinho Aqui vai estar Na Na caixa de loot Quando você matar alguém Certo Quando você eliminar alguém Vai estar lá E juntando esses dois tokens Aí a troca Vai ser do dia 10 Até o dia 21 Tá Então do dia 10 Ao dia 19 Vai ter esse aqui Tá E do dia 10 Até o dia 21 Vai ter a troca Então provavelmente Esse quindinho Vai aparecer Somente depois do dia 12 Tá vendo aqui A chama dos passos Também vai ter chama dos passos Aqui Você vai pegar o token Tá E isso aqui E mais o evento Chama dos passos Chama dos passos Você sabe O evento chama de volta Pra você estar pegando Essa caixa principal Aqui de quindinho Onde você pode estar ganhando Até 19.999 Diamantes Então se você já tem Aquela sua conta Que tá parada Aí mano Já deixa ela já Não loga mais nela Porque do dia 12 Até o dia 18 Você vai estar podendo Usar ela pra chamar de volta Lembrando que tem que estar Pelo menos Sete dias sem jogar na conta Tá Então se você deixar Agora 7.714 Ainda dá tempo Não loga mais Naquela conta secundária Pra você usar ela Que eu chamo de volta Beleza E os tokens Aqui você vai trocar Por essa caixinha Aqui que é a caixa Da dupla dinâmica Tá Não vou dizer caixa de casamento Porque vai que você tem Aquele seu passa Bacana Que você joga Muito tempo com ele E você quer formar Uma dupla com ele Então você pode fazer Dupla dinâmica Com ele Beleza Mas se você também Tem aquela crush Ou aquele crush Que você quer Aí se juntar com ele Pra fazer Essa dupla dinâmica Aí você faz Que chama de casamento Mas é dupla dinâmica Tá A caixinha de dupla dinâmica Onde você vai estar Coletando aqui Trocando pela caixa De dupla dinâmica Por essa camiseta Aqui que já veio Acho que se não me engano Acho que é a terceira Ou é a quarta vez Que ela está voltando E também Ainda vai ter Essas duas skins Aqui Provavelmente vem Em algum outro evento De missões Tem aqui a Feminina do pacote Senhor amorzinho E essa aqui Que é a feminina Daquela que estava No evento Lá do sorte royale Tinha um evento De royale Que tinha uma masculina Dessa aqui Que é o pacote Esqueci o nome dele Já a gente vai ver E o login aqui Beleza Entenderam mais ou menos Como é que funciona Galera Então é isso Se tiver dúvida Comenta aí Agora vamos ver A camiseta Que eles vão estar dando Ali É essa camiseta Aqui Eu já tenho ela aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aquela camiseta Feminina lá Masculina Aliás do coraçãozinho Ela é unissex Ela tanto faz Pra homem Como pra mulher Tá Vou estar abrindo aqui Deixa eu mostrar ela Cadê Eu tenho ela Eu tenho Eu tenho Mano é tanta camiseta Aqui ó Passei Essa aqui É a camiseta É a flecha Do cupido Tá Essa vai ser a camiseta Que eles vão estar Dando ali Naquela caixinha E a skin masculina Daquele lá Acho que ainda tá aqui Nesse evento Que é essa aqui Ó A masculina Pra que eu sei O amorzinho E vai vir aquela Feminina E aquela outra Feminina Gratuita Que eles estão Que eles vão dar ali É uma que tá aqui Na Opa Calma aí Que ela Aqui É uma que tá aqui Na loja Se você vir aqui Ó Eu acho que tá aqui Ainda Ela aqui Troca De fragmentos Não Não é aqui É na da patente Toquem de guilda Não Mano Mas eu tenho ela Vou colocar ela aqui Aqui também Deixa eu ver Acho que tá No meu Pacotes Pacote Eu tenho um pacote Aqui fechado Esse aqui Que eu acabei de pegar Já vou abrir Vou colocar logo aqui Rápido Essa esquema É muito bonita Deixa eu abrir Isso aqui Também Tokens Pra variar Deixa eu pegar A feminina Quem precisa De milagres Se você tem A outra Que eles vão Estar dando Deixa eu pegar Uma personagem Feminina Aqui Essa Aqui Por que Tá impossível Ah tá Porque é masculino Cadê ela Cadê ela Eu tenho Já aberto Tenho certeza Que eu tenho Aquela lá É a feminina Do senhor Amorzinho Essa aqui Tá Vai ser essa aqui A outra skin Feminina Que eles vão Estar dando Vai ser essa aqui Tá Então se você Não tem essa Tá Também não tem Aquela outra Vai ser a chance Que você tá pegando Aí Beleza E olha mano Que da hora Top hein Então é isso galera Esse é o vídeo Se você curtiu Se você entendeu Como que funciona O evento Já deixa aquele Likezão aí Lembrando que Amanhã Tem o evento De De atualização Aqui do Free Fire Certo Então deixa eu ver Se já tá aqui Nos eventos Aqui no anúncio Loja do desejo Já chegamos Manutenção do servidor Aqui ó Amanhã Dia 8 A partir da meia noite Até as 11 horas Da manhã É previsto Pra fazer a manutenção Onde vai tá chegando Aí os novos pets Que não são esses dois Aqui Tá É o pet Do ET Zinho Que provavelmente vai vir E talvez venham Novos personagens Também Beleza Então é isso galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Zão aí Pra fortalecer Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa a notificação Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui galera Malenda Não por aqui E ativa a notificação E ativa a notificação E ativa a notificação